Música A citada Gleice foi citada e regimentalmente tem um minuto para poder responder. Pode ter outra mão, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço, Vossa Excelência, por me dar a palavra. E como eu fui citada aqui numa manifestação de ódio, eu quero só explicar para vocês. Talvez eu tenha que desenhar. Mas faz três anos que vocês tiraram a Dilma e o PIB está estagnado. Sabe qual vai ser o PIBinho de vocês? Menos de 1% o PIBinho de vocês. Vai ser uma tragédia o PIBinho. Senão do PIBinho de vocês. Senão do PIBinho de você.